Eu quero fazer um agradecimento especial à Pousada Vovô Chiquinho, porque eles receberam a gente no coração de Tiradentes, com um aconchego incrível, um café da manhã maravilhoso, e mais do que isso, tudo com muito estilo. Tiradentes foi sensacional na quinta edição da Semana Criativa. Parabéns aos idealizadores. Com certeza, em 2022, a gente vai sair na frente e vai chegar antes. Voltei com vontade de quero mais!